Olha, eu posso assegurar definitivamente com toda a segurança possível que este é um dos melhores, se não o melhor, eu acho que é presunçoso eu tentar falar que eu descobri o melhor negócio aqui da Abave, mas o Aroldo da Schultz tem um negócio espetacular, Small Groups. Imagina o seguinte, você vai a Portugal, vai para a Espanha, vai para algum lugar, mas conhece literalmente, viaja literalmente por terra com uma Mercedes, é essa a ideia? Essa é a ideia, nós lançamos há três anos o projeto Small Groups em Portugal e já estamos expandindo para a Espanha esse ano, mas o principal conceito do Small Group é que nós levamos os turistas em vans Mercedes classe V, onde nós temos um GO, que é um gestor operacional que conhece o roteiro e de uma forma muito personalizada leva no roteiro previamente desenhado por nós. Eu visitei cada ponto desse roteiro e eu posso afirmar para vocês, vocês vão amar, Portugal é muito mais bonito do que as pessoas falavam, o Portugal que nós mostramos é um Portugal diferente. Com a comodidade do nosso motorista deixar vocês nos pontos principais, na frente, você não vai até o estacionamento e ter que caminhar, é tudo muito rápido, é tudo muito agradável e quando o grupo quer comodidade, tranquilidade, nós também vamos mais devagar no ritmo, porque são somente seis pessoas dentro da van. Então é um serviço muito personalizado, estamos tendo um grande sucesso, esse ano nós já levamos mais de mil brasileiros para Portugal e agora estamos expandindo para a Espanha. Eu acho tão interessante, imagina o seguinte, você vai fazer um roteiro de vinhos, que é muito comum no Douro, por exemplo, e de repente você não pode tomar nenhuma taça, não pode beber nada, você está dirigindo. É fato, muitas pessoas querem ir para Portugal, dirigir, fazer o seu próprio caminho, mas tem uns inconvenientes, Portugal é um país produtor de vinho e eu posso afirmar para vocês também, são os melhores vinhos que tem na Europa hoje, são os portugueses junto com os espanhóis. Você está fazendo uma degustação numa adega, você vai se contentar com uma provinha? Não, você vai querer provar uma, duas, três, só que na Europa a situação é muito séria, você não pode dirigir com bebida. Nem pensar. Nem pensar. Então nós temos o nosso GO, que vai cuidar de você, vai levar vocês nos principais atrativos, você vai poder lhe gostar, vai poder curtir, vai poder bater foto, vai ficar batendo papo com a família, com seus amigos e nós estamos conduzindo você pelos principais pontos portugueses. Olha, eu fiquei tão encantado com os roteiros que ele tem aqui, que eu me propus com o Haroldo, pelo menos uma vez por mês eu quero falar de um roteiro desse aqui, para a gente poder vivenciar e mostrar o que é conhecer de perto os lugares da Europa espetacular. É isso aí, eu acho e convido já você que vá para Portugal conhecer em loco, porque é uma viagem diferente. Ter um carro personalizado, uma Mercedes, levando você nos principais pontos é importante. E eu tenho uma promoção aqui. A promoção é a seguinte, todas as famílias, todos os amigos que venderem seis viagens, o sétimo passageiro eu dou como cortesia. E vocês podem comprar em qualquer agência de viagens do Brasil, porque eu trabalho com todas. Então procure o seu agente de viagens, fala do programa Small Group da Schultz, roteiro Portugal imperdível, que é um roteiro fantástico, e o sétimo passageiro, parte terrestre, eu dou como cortesia em apartamento triplo. Eu vou lá e vou lá mostrar o Small Group para vocês. Muitíssimo obrigado, parabéns e a gente está todos dispostos. Se Deus quiser. Hoje, só para recordar, é o dia mundial do turismo. Então eu dou um grande abraço aos agentes de viagens, aos hoteleiros, aos meus fornecedores, e que o turismo continue forte. É uma indústria maravilhosa e vocês aproveitem que a melhor coisa que tem é viajar, gente. Tá bom? Especial para o canal Bande News. Até já.